O calor que está em Ribeirão Preta entrou dentro, igual o Lucifer fazia isso é a nossa linhagem porque o Lucifer é da nossa linhagem olha que ela gosta é isso que eu explico para vocês é bom vocês verem isso frio, o cachorro não passa calor eles passam e muito então olha o que ela quer olha que delirante, até relaxa vocês estão vendo? então isso aqui é claro deixa claro aquela mística olha o cão passa frio, não eles tem um cobertor 24 horas agora no calor cara eu já vi cão morrer de insolação nunca vi um cão morrer de frio e eu morei no sul em Santa Catarina e lá fazia menos um sensação térmica de menos 23 menos 20, eu nunca vi um cão morrer de frio de calor eu já vi e olha aqui, o que eles querem é isso olha que beleza essa é a Zoe, uma pitch da nossa linhagem olha isso aqui olha está refrescando, Zoe? bem-vindo ao nosso mundo bem-vindo a esse calor de Ribeirão Preto bem-vindo ao mundo Cantadeiros Cernos é isso aí e aí e aí e aí O que é isso?